Você tá chamecando mamãe? Tá chamecando mamãe? Tá? O que você tá chorando? Mamãe tava cortando fruto? Vai nanar aí, vai. Você vai nanar no braço da mamãe? Vai nanar, vai. Tá chamecando mamãe? Tixi vai fazer ae. Tornada. Poo-poo. O pai está lá, não. Conseram ele. Aqui, ó. Vamos ver a mamãe. Ah, mamãe, não me assusta, mamãe. Afoga, estou deitada de lado. Está ruim, hein? Não, deixa. Está ruim, hein? Olha que você está colocando a cara dele. Estou tentando mostrar que ele está de lado. Cadê? Aqui, ó. Não, gente, deixa ele ir. Coisa quietinho, faz cafuné. Ah, mamãe fica fuçando. Não, não quero cafunézinho para me descansar. Está cansado, né? Ele está cansado, gente. Deitado desde cedo na cama. Olha que as cafuné, a banana não fala. Eu sei, a banana não é um pouquinho, fala. É, a cafuné é zero, fala. Não, 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 não. Bom, não, 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 não.